Oiii! 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 Tela Quente Oferecimento Promoção Lojão Sem Pitoshiba Compre Sem Pitoshiba e ganhe a loja Pai, para de me olhar O Baby Fix tá lá em cima Com o Baby Fix, qualquer homem troca fraldos Até o pai do seu filho Essa é a onda que você queria Vamos te dar mais sabor Vamos é trocante e perde essa onda Recha a tua vida de ação Vamos encostado é uma onda com mais emoção Essa é a onda que você queria O Jumbo Eletro facilita sua vida Carpete Elo Tapeflex Apenas 140 cruzeiros um metro quadrado Peça orçamento sem compromisso Aproveite, é no Jumbo Eletro O 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 Jumbo Eletro Você que está sempre cuidando de sua família Não acha que é importante cuidar também do café da manhã? E então, Kellogg's Corn Flakes é gostoso e nutritivo Cada floco é um grão de puro milho enriquecido com 8 vitaminas e ferro Experimente Kellogg's Corn Flakes com leite frio e açúcar O café da manhã é muito importante para ser só café Alimente seu dia com Kellogg's Corn Flakes Neste inverno, exponha seus pontos Compre Lance Pierre Cardin e ganhe uma etiqueta exclusiva para assinar sua criação Pierre Cardin, a lã com grife da Santista Na roda dos negócios, você tem que saber de tudo o que gira por aí Saber de todas as informações financeiras, econômicas e políticas Saber qual é a hora exata de pegar a caneta De assinar, de fechar o negócio com as próprias mãos Na roda dos negócios, você deve estar sempre bem assessorado Bem atualizado, bem informado de tudo Tudo, Gazeta Mercantil, a alma dos grandes negócios Saúde é uma pequena palavra, mas tem um significado grandioso Se cuida, porque só assim você vai ter saúde para dar para mim 7 de abril, dia mundial da saúde Uma homenagem Golden Cross Nesta terça, Delegacia de Mulheres Um telefonema anônimo Eu vou te pegar aí que seja a última coisa que eu vou fazer na vida Um atentado, colocando um distrito policial em pé de guerra Uma bomba digital, pode arrasar a metade desse plantelão Eu não quero explodir com essa bomba Raios e Trovões Participação especial de Chico Anísio Marieta Severo, Mistério Garcia e Marcos Paulo Delegacia de Mulheres Nesta terça, depois de Rainha da Sucata A Globo 90 é nota 100 Muito bem, é isso aí Muito bem, é isso aí Tá, 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 muito bem Vai, levanta logo, vamos Apenas 17 anos de idade É mesmo? Bom, aí eu acrescento metade apenas Nesta terça, no Globo Repórter Quênia, a guerra pela sobrevivência dos elefantes e rinocerontes Um país que recebe um milhão de turistas por ano e que depende da natureza para sobreviver está ameaçado A caça predatória e o comércio ilegal de marfim podem acabar com uma das mais exuberantes faunas da África Globo Repórter, nesta terça, dez e meia da noite A Globo 90 é nota 100 Primeiro andar, cama, mesa e banho O louco, o cara ganhou na promoção Lojão SEPTOSHIBA e tá levando a loja Tá a fim de ganhar loja que nem esse aí? É simples Compre qualquer produto SEPTOSHIBA, preenche o cupom e responda Quais os produtos que tem sempre uma solução melhor? Urra meu! E sabe o que você faz com esse cupom? Mande pro Domingão do Faustão Ganha loja na promoção Lojão SEPTOSHIBA Uma promoção onde todo domingão você põe a mão nos prêmios E a SEPTOSHIBA põe a mão no bolso Tela Quente Oferecimento Promoção Lojão SEPTOSHIBA Compre SEPTOSHIBA e ganhe a loja De fita vermelha bem coloridinho Ou pode ser grande ou pequenininho Ele é recheado com bombons garoto De vários sabores é bem mais gostoso Eu pulo pra frente e eu salto pra trás Garoto na Páscoa é bombom demais Eu quase que como com papel e tudo Se não for garoto é um absurdo Acabamos de apresentar mais um show de Páscoa Oferecimento Garoto Odeite. Beba com prazer. Sirva com orgulho. Vibrante Elegante Elegante Muito, muito mais Gostosos São Saborosos Venciosos Eles falam demais Queridos São Sortidos São Divertidos Eles falam demais São Dois Mescler Qualidade Em Biscoitos Este é o homo dupla ação Confira A ação biológica de homo dupla ação Tira as manchas que os outros sabões em pó deixam para trás Quem já testou homo dupla ação comprovou isso Essa camiseta que estava suja de ketchup Eu coloquei um pouquinho do homo em cima da mancha E a camisa de molho Depois foi só dar uma esfregadinha Eu consegui deixar branquíssima O homo dupla ação pode ser um pouquinho mais caro Mas a qualidade paga o preço Homo dupla ação Tira manchas e dá o branco que a sua família merece Coelhinho Se você me trouxer um ovo diamante negro Prometo que deixe você me dar bronca quando eu fizer coisa errada Coelhinho obediente da diamante negro O ovo crocante que só a lácta tem Mas não brinca com minha irmã Tá fora Ela é feia Pode dizer Eu sei que ela é feia É nada, cara Que linda, você vai ver E o que ela faz, hein? Literatura comparada É feia Não pode ser feia Feia Dá só uma olhada Tudo bem? Como vai, Marco? Mais uma Smirnoff Um amigo merece Bons amigos merecem Smirnoff Inteligente, simpático e apaixonante Ele veio de outro planeta Você é mesmo um pato? Para virar a cabeça de muita gente aqui na Terra Ninguém ri do mestre do quack Um Este relacionamento desafia todas as leis da natureza Numa produção de George Lucas Howard, o super-herói Cinema especial nesta quarta, depois de Rainha da Sucata A Globo 90 é nota 100 Tela Quente Oferecimento Promoção Lojão Sem Pitoshiba Compre Sem Pitoshiba e ganhe a loja Tribunal do Condado de Stewart Ah, eu espero que este seja melhor que o último Pelo menos este a gente vai ver Não podemos assistir ao outro Olha só, Bob Mandela Olha só que o cara está vicioso Deve ser um filme de orçamento virtual O diretor deve ser o Céssio Bedemeyer Dos filmes pornográficos Que mulher fina, meu Deus Pássaro na cara, menino Pássaro na cara Ai, que beijo Puxa Tela Quente Oferecimento Promoção Lojão Sem Pitoshiba Compre Sem Pitoshiba e ganhe a loja A inauguração da Sucata Uma grande dor de cabeça para Maria do Carmo A gente, pelo amor de Deus É uma empresária de mafoar de beira de estrada É uma casa de show chamada Sucata O que a gente podia esperar? E no meio de tanta confusão A falência dos Albuquerque Figueroa Transforma Edu no suicida mais famoso da cidade A matéria vai da primeira página Rainha da Sucata Segundo capítulo amanhã Depois do Jornal Nacional A Globo 90 A Globo 90 É nota 100 Eu acho que tem esperanças Que dentro do próprio Brasil Tem forças que representam a modernidade Que trabalham por estabelecer En Brasil junto a esta liberdade política Que os brasileiros já tem Uma liberdade econômica Que é a única que pode assegurar O progresso e as oportunidades Para todos os cidadãos de um país Doutor Vargas Lhosa, como o senhor está tão bem informado da realidade brasileira? Bom, por diversos periódicos e revistas desse mundo variado, que é o mundo das publicações brasileiras. E principalmente, por suposto, por o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo. O Jornal. Agora com o cartão MAPIM você compra estas ofertas. Em até 45 dias, sem juros. 100 mil peças de lingerie do Loren, sutiã ou biquíni de laicra ou algodão, por apenas 290 cruzeiros. Sutiã ou biquíni de laicra rendado ou lisa, por apenas 390 cruzeiros. Toalhas de felpa de Santa Catarina. Para rosto, apenas 150 cruzeiros. Para banho, apenas 450 cruzeiros. Muita gente tinha dinheiro aplicado. Agora esse dinheiro está ajudando a cuidar da saúde e da economia brasileira. E você? Se precisar para uma emergência médica, por exemplo, como vai fazer? Vai pegar o telefone e ligar para a Amil. Você soube investir em saúde e agora está tranquilo. A Amil garante o melhor retorno para você e para a sua família. Quem compara na hora de investir, escolhe a Amil. 231-1000. Nesta quinta, em linha direta, duas histórias reais. Dois casos sem solução. O desaparecido. O estranho mistério que envolve o economista Ricardo Ligeiro, que saiu de casa para nunca mais voltar. O que aconteceu com Regiane? O trágico desaparecimento de uma menina de 5 anos. A mobilização da polícia. A esperança dos pais. Se Deus quiser, eu vou conseguir encontrar minha filha. Linha direta. Apresentação, Hélio Costa. Nesta quinta, 10h30 da noite. A Globo 90 é nossa 100. Boa noite, Mônica. Chocolates Noid Bauer, um sonho de Páscoa. Top Model Internacional em discos de vida, som livre. A grande jogada é comprar nas casas Bahia. Tornitório Bartira Itapuã, 10 portas casal, 3 pagamentos iguais de 5,280. Nas casas Bahia, você sempre sai ganhando. O mundo da decoração se abre para você. Novo showroom de cortinas, Jotapetes. Não existe nada mais moderno. Cortinas incríveis com descontos muito especiais. Novo showroom de cortinas, Jotapetes. Você não pode deixar de conhecer. Chave do escritório, chave do carro, da tranca do carro, da tranca da casa, da outra tranca da casa. Chave do... Não sei que chave é essa. Último dia que eu carrego esse peso. Quer saber onde eu vou trabalhar? Você vai achar loucura. Mas alguma coisa a gente tem em comum. Menos ao padrão, menos nicotina. Free. Questão de bom senso. Prepare-se para conhecer um novo tipo de policial. O Super Tira. Metade homem, metade máquina. Ele não tem nome. Ele tem um programa. Ele é um produto. O Cogó, o policial do futuro. Próxima segunda, em Tela Quente. Oferecimento promoção lojão Sempidoshiba. Compre Sempidoshiba e ganhe a loja. Tela Quente. Oferecimento promoção lojão Sempidoshiba. Compre Sempidoshiba e ganhe a loja. Vem, vim, é isso. É isso mesmo, irmão. Vamos todos nos elevar a Jesus. Vamos todos nos elevar a Jesus. Em exército. Decência pelas escrituras. Muito obrigado, irmãos, pelo inspirado hino a Jesus que vocês cantaram. Agora, meus amigos, como eu dizia... Como eu dizia... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.